Ei, artista Tom Bernardes aqui! Seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Além de mudar a inclinação, nós podemos aplicar a torção no corpo. A torção é onde a gente vai girar partes do corpo no seu próprio eixo. Imagine bem no centro da cabeça do personagem há uma linha que vai até o chão. Quando torcemos esse ponto âncora, vamos girar esse ponto em volta dessa linha central. Uma rotação. Mais uma vez, se conseguirmos torcer cada ponto âncora com uma direção diferente, nossa pose vai ficar mais dinâmica. E é claro, a gente pode adicionar essa torção com a inclinação também. Música 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 Então, nesses personagens aqui, por exemplo, A gente pode ver nesse primeiro exemplo que a moça está olhando para esse lado aqui. Então, na torção, como a cabeça dela está virada para esse lado, a gente vai torcer o tronco dela e fazer o tronco apontar para um outro ponto. Aqui nesse exemplo, a pélvis também está apontando para essa mesma direção. E os joelhos, talvez um pouquinho mais torcido para a direita. Já nesse exemplo, fica muito mais claro a aplicação da torção. A gente tem o rosto dele virado para a esquerda. O tronco está quase que frontal para a gente. A parte do peito aqui. E já a pélvis vai torcendo para esse lado. Então, olha que interessante. A gente tem uma torção aqui. Que vai de um lado para o outro. Da esquerda para a direita. Aqui a gente pode ver a mesma torção acontecendo. Com o rosto da menina apontando para esse lado aqui. O tronco, novamente, frontal. E a pélvis apontada para a esquerda. A mesma coisa com os joelhos. Aqui a gente pode ver um outro exemplo. O personagem olhando para a direita. O tronco levemente apontando para a esquerda. E a gente continua essa torção com a pélvis. Que fica mais clara ainda. Essa torção para a esquerda. E ainda mais com os joelhos. Lembre de comentar se você tiver qualquer dúvida. E compartilhar com alguém que você sabe que pode aproveitar esse conteúdo também. Por hoje é isso, galera. Um forte abraço. E até a próxima.